Nós vamos voltar a falar agora sobre um assunto que a gente já trouxe aqui no alerta dessa quinta-feira, que é o problema da MG353 entre as cidades de Guarani e Rio Novo. A gente falou de uma determinação, de um pedido do Ministério Público em relação a essa via, e nós entramos em contato com o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, que é o DR, que informou gente, por meio de nota, que vai fazer uma operação tapa-buracos nesse trecho, na MG353 entre Guarani e Rio Novo. Segundo o Departamento, essa operação, ela está programada agora, inclusive, para os próximos dias. A operação tapa-buracos, ela vem aí depois, né, que a Promotoria de Justiça da cidade de Guarani pediu que o órgão inicie essas obras de recuperação da rodovia MG353 nesse trecho entre as cidades de Guarani, de onde saiu a ação, e Rio Novo. O Ministério Público pediu, inclusive, que a Justiça estipulasse ali um prazo de 72 horas para que essas obras começassem. O órgão também solicitou, em relação a isso, né, também solicitou que o governo estadual seja notificado sobre a recuperação desse trecho, né, essa parte da rodovia da MG353 entre Guarani e Rio Novo, gente, tem mais ou menos aí 19 quilômetros. Foi instaurado na semana passada também sobre isso um processo de investigação para poder apurar a situação da rodovia de fato, né, que tá ruim, a gente tá vendo aí nas imagens, mas pra mapear toda a situação de forma mais específica. De acordo com o Ministério Público, esse trecho tá em péssimo estado, tá provocando acidentes e causando prejuízos materiais, né, como você viu, nós conversamos com o DR, que respondeu aos nossos questionamentos e disse que tá programado para os próximos dias, né, nos próximos dias a recuperação. E o DR diz também que não foi citado aí na ação do Ministério Público e desconhece o conteúdo desses pedidos formulados pela promotoria da comarca de Guarani, mas ressaltou que a operação tá programada. A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais informou, né, que também não foi intimada sobre essa ação. O importante é que tem previsão pra ser resolvido, que é o que a gente quer, né.